Olá galera, beleza? Eu sou Afnerdorf e vamos continuando com a série de Dead Space 3. Vamos a parte 2, agora ingressamos no capítulo 1. Parte passada foi o prólogo da série. Ok, então, aqui no nosso menu, a gente tem duas armas, por enquanto. Essa aqui e essa aqui. Não sei qual que eu uso aqui primeiro. Vou ficar com essa aqui, eu acho. Puts, que droga, hein? Vamos lá. Alright, let's go! 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 Come on, go! Move! Go! GG, just go! Get in the car! Que maluco, hein, não? Não tem que parar, hein? Bastante item aqui, cara, muito bom. Não tem que parar, hein? 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 Essa é a dificuldade, dificuldade que é inferno, mano. O cara perde muito HP quando leva dano. Não tem que parar, hein? Caralho! Sério que eu perdi o item lá? Perdi. Credo, cara. Que estraga, hein, Isaac? Não tem que parar, hein? Ah, tá louco, cara? Não tem que parar, hein? Não tem que parar, hein? Não tem que parar, hein? Ah... Uma coisa que eu esqueci de falar, galera, esse jogo que o cara tem que cuidar o seguinte... Sempre quando vem mais do que três inimigo, o cara tem a chance de, tipo, o cara mata dois inimigos e aí, tipo, o cara tem que sempre pegar o item deles, porque senão eles desaparecem. Isso aí é uma coisa que eles meio que cagaram nesse Dead Space aqui. Tá, merda. Sala de Dread. O cara sempre tem um fanático querendo profetizar, né, mano? O idiomas. Agora, o início desse jogo é que ele é bem generoso. Eu estava lá. Há um futuro. Como prometido, pelo prof. Michael Orton, o Black Mark, tem um plano. Esse arme aqui ficou bom, mano. Esse arme aqui ficou bom, mano. O cara ainda está vivo. Traz ele aqui. Puts. Isaac Clarke. Só o cara que eu estava procurando. Oh, não pergunte sua energia. Você vai morrer por um minuto. Pega ele. Tem algo que eu gostaria de ver. Olha o que o extraordinário vai fazer. Olha o que o extraordinário vai fazer. Olha o que o extraordinário vai fazer. e eu não posso permitir que você, ou qualquer outro, parar isso. Olhe em frente, Isaac. Precisa atenção. Puta merda, hein? E agora é hora de você se juntar no ciclo de rebreta. cara, é... essa aqui, o Isaac se fodeu bonito, hein? Agora está feita a desgraça. e aí vem. Aí vem. que arma do caralho, mano. Essa arma aqui, ela... essa arma aqui, ela... consome bem menos munição, mas ela é muito fraca. mas pro início eu vou usar ela. Eu não vou usar a cura, não. Vou esperar um pouco. Pelo menos o cara começa com um inventário... bom, né? Aqui tem um monte se fingindo de morto. Meu Deus, cara. Olha só, cara. Cadê o item, meu? Ah, achei que não ia dropar, hein? Tem mais aqui. Ah, não tá rendendo muito aquilo ali, não. Eu vou trocar de arma. Com essa aqui eu tenho 100 tiros, com essa aqui eu tenho 50 agora, ó. Ah, é. Ah, é. Essa aqui é bem melhor. Na verdade, essa aqui é a arma, essa aqui é a de... Acho que essa arma aqui é a de Dead Space 2. Lembra do início lá que falou que por eu ter jogado Dead Space 2 eu ganhei a arma de Dead Space 2. Na verdade eu começaria só com essa daqui. Ainda vou ter o traje de Mass Effect. Vou ter jogado Mass Effect 3. Só que ela tá bem mais fraca que no 2, essa aqui. O meu inventário tava cheio, ele usou sozinho uma HP. Mesmo assim eu não fiquei com a HP completa. Isaac! Você já está chegando a parte da extração? Todos os mortos. Danic chegou primeiro. Ah, fã. Então, achem uma forma de sair da cidade, eu venho com a Eudora. Washington Station não é longe. Eu posso fazer um dos trens de um tren. Bom plano, nos vemos na tracks. Oh, fã. Então, achem uma forma de sair da cidade. Eu vou entrar com a Eudora. Washington Station não é longe. Artefato, o Nitologista. Os loucura de novo. Inventário cheio. Eu tô cheio de HP, cara. Ah, não tem espaço pra munição. Ixi, agora eu não sei o que é, eu vou largar fora isso aqui, ó. Ué, é credo, cara, mas tem HP em tudo que é canto. Tem três aqui, ó. Que exagero. Ih, aí vem. E aí Tchau, tchau. 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 De novo. Vou ter que montar um trem aqui para fugir dessa merda. Tchau. 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 Essa aqui eu nem vi. Não. Acho que agora vai montar. Tchau. 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 Estou preparado para ir para a porta do centro. Você não pode perder isso, será a única coisa que está movendo. Ok, entendi. Eu vou fechar antes que você aclareça a cidade. Se você está pronto para o pegar, isso vai ser complicado. E aí 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 E aí